Oi meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje gente eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a hidratação de água de arroz já estou aqui com o meu cabelo, lavei ele só com shampoo, por isso que ele está um pouco duro assim ó porque só está com shampoo, já dividi ele e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha hidratação então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui embaixo, já ativa o sininho, tá bom? para toda vez que eu postar vídeo no canal já chegar aí para você e deixe um like aí para a gente e compartilhe muito esse vídeo para você estar ajudando a gente aí também Bom meninas, a água de arroz ela vem sendo usada por muitos e muitos anos lá das receitinhas das vovós né e assim, para quem não conhece a água de arroz, a água de arroz gente, ela é rica em aminoácidos e vitaminas e além dela hidratar o seu cabelo, ela vai te ajudar com o frizz, tá? ela vai te ajudar com a queda capilar porque ela vai fortalecer os fios e com isso você consegue um resultado maior no crescimento capilar a água de arroz meninas, quando ela está fermentada, ela tem um componente chamado inocitol e quando você utiliza a água fermentada no cabelo, esse componente ele fica no cabelo por mais que depois você lave o seu cabelo, esse componente ele continua no cabelo e ele cria uma camada protetora no fio capilar esse inocitol, ele também retarda o crescimento capilar dos fios branco ou seja, se você sofre com muito cabelo branco, comece a passar água de arroz no cabelo para que essa água de arroz retarde os crescimentos ou seja, para que você tenha menos fios brancos aí no seu cabelo como eu já disse para vocês, eu estou com o meu cabelo lavado apenas com shampoo usei um shampoo normal mesmo, não usei shampoo bomba, alguma coisa assim usei só o shampoo mesmo e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para estar fazendo essa receitinha bom, eu coloquei um pouco de arroz nesse copo aqui mesmo e cobri o arroz com água para que a minha água fique bem grossa porque quanto mais leitosa tiver essa água mais proteínas, mais componentes do arroz a água já tem então a gente vai usar o arroz na água pode ver que tem um pouco de água aqui vamos usar uma bacinha com uma peneirinha para a gente poder coar o arroz porque a gente não vai usar o arroz, meninas o arroz, se vocês quiserem cozinhar, fazer alguma coisa depois podem usar, a gente não vai usar o arroz a gente vai usar só a água do arroz vou usar também o extrato de jaburande deixa eu ver se eu consigo que é um extrato anti-queda que eu venho falando para vocês em todos os vídeos vou usar o extrato de jaburande e também vou usar o óleo de rícino que eu coloco praticamente em quase todas as minhas receitinhas e para a base, gente, eu vou usar esse creme da Scala maravilhoso, gente eu amo vou deixar para vocês depois uma resenha desse produtinho maravilhoso porque eu amo fazer as minhas receitinhas caseiras com o creme da Scala e eu vou usar esse creme porque por ele ter uma consistência assim mais durinha quando mistura com água de arroz não fica assim tão líquido para escorrer do cabelo você consegue manusear no cabelo muito bem eu posicionei a câmera aqui em outro ângulo para que vocês consigam ver um pouquinho aqui da onde eu vou fazer a misturinha então já estou aqui com o arroz vou coar o arroz esse arroz, meninas, depois se vocês quiserem usar, vocês podem usar, tá? a gente só vai usar a água do arroz então se você quiser cozinhar o arroz depois não tem problema nenhum estou aqui com o óleo de rícino vou colocar uma tampinha de óleo de rícino eu uso o óleo de rícino quase em todas as minhas receitinhas então adoro o óleo de rícino, gente vou colocar uma tampinha do extrato de jaburante e vou colocar o meu creme base vou colocar duas colheres bem cheias e vou mexer bem gente, tem que mexer bem, tá? quanto mais você mexer, melhor então já mexi aqui, meninas mexi bastante, ó a consistência, ela fica com uma consistência um pouco de é, um condicionador, sabe? ela fica bem molinha mesmo não fica aquela consistência é, tão durinha isso porque eu estou usando esse creme aqui que eu falei pra vocês, tá? esse creme, ele é de uma consistência muito boa então mesmo assim devido à água de arroz ele acaba ficando um pouco mais mole então se você usa um creme muito mole a hora que você mistura e você vai passar no cabelo ele acaba não pegando no cabelo ele acaba escorrendo por isso eu indico usar com um creme de uma consistência um pouquinho mais durinha agora eu vou ir dividindo, tá gente? a gente vai passando é muito bom tá passando essa essa receitinha mexinha por mexinha tá? ó, eu vou pegando vou passando gente, a hora que você vai passando essa misturinha o cabelo já vai dando uma consistência maravilhosa o cabelo já vai ficando super macio porque assim, eu não sei de vocês mas quando eu lavo meu cabelo só com o shampoo pra tá fazendo essas receitinhas o cabelo acaba ficando um pouco duro por quê? porque o shampoo ele vai abrir os cutículos do cabelo, né? então ele acaba ficando um pouco duro principalmente quando tem química no cabelo então ele vai ficando ele vai ficando mais durinho, né? com o shampoo então eu vou dividindo o meu cabelo e vou passando a misturinha nele todo eu já passei ela no cabelo inteiro tá? não vou colocar a touca hoje mas se você quiser colocar a touca aí na sua casa você pode colocar também, tá? eu vou apenas colocar a piranha vou guardar você pode aguardar de 30 a 40 minutinhos e depois a hora que eu vou lavar eu não passo o condicionador por quê? essa máscara maravilhosa ela é uma máscara liberada e eu gosto de usar ela também porque depois eu não preciso estar usando o condicionador porque eu acho que tem algumas máscaras da escala que ela sela super bem o cabelo então não tem necessidade de eu passar o condicionador que é o que eu vou fazer hoje então eu vou deixar 40 minutos depois dos 40 minutos eu vou apenas enxaguar bem o meu cabelo e vou deixar ele secado natural e é essa receitinha de hoje meninas espero que vocês tenham gostado quando o meu cabelo estiver bem sequinho vou estar postando fotos lá no Instagram então se você ainda não me segue lá no Instagram já vai lá me seguir tá? deixo receitinhas lá também receitinhas maravilhosas e até a próxima um beijo pra todas vocês